Pessoal, vamos falar sobre a briga entre o Elon Musk e o Paraguia Graual na questão do Twitter, porque teve algumas mudanças aí que foram realmente significativas. Bom, essa notícia não foi sugerida por ninguém, mas eu que estou trazendo aqui, de qualquer forma eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no canal para a gente falar. Se você quiser sugerir uma notícia para a gente falar aqui, é só você ir na página nossa, ancap.su, criar uma conta para você, tem que ter um e-mail válido para você confirmar, você escolhe o nome que você achar legal lá para botar a notícia e depois que você tiver a sua conta, você pode clicar aqui em sugerir pauta para mandar um link de uma notícia para a gente falar aqui. Se o seu nome for um dos primeiros a sugerir a notícia, eu vou acabar falando o seu nome. Obrigado aí a todo mundo que sugere as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos recapitular como é que está essa questão da compra do Twitter. Já está acertada a compra, é um acordo de 44 bilhões de dólares, mas ainda não se botou o dinheiro na mesa. O Elon Musk está aguardando ali as due diligence, as auditorias da empresa. E aí, a coisa de uma semana atrás, ele apontou o seguinte problema, que está em suspenso o processo porque eles estão querendo ver a questão dos números de usuários que são verdadeiros ou que são falsos. No final das contas, a suspeita do Elon Musk é que o número de contas falsas seja muito grande e por isso o Twitter, na verdade, tem um valor menor do que o que era estimado originalmente. E, bom, isso causou uma confusão enorme. O Elon Musk falou, por acaso, casualmente, para uma entrevista, que ele iria fazer a seguinte abordagem. Não, porque realmente é um absurdo como é que é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma conta e vou olhar 100 seguidores aleatórios para ver se eles são fake ou spam ou contas duplicadas. E aí eu vou tirar uma estimativa por isso. Ele falou que ia fazer isso daí. E aí o pessoal criticou, né? Não que a maneira como ele está fazendo isso é errada, não pode ser assim, 100 usuários é muito pouco, não sei o que é lá e que ele não tem todos os dados para fazer tudo isso e que coisa, como é que pode? E aí, a questão toda aqui é a seguinte, sabe por que ele fez isso daqui? Sabe por que ele falou, jogou essa de que ele ia pegar 100 contas e verificar? Porque é assim que o Twitter mede a quantidade fake. É isso, exatamente. Todo mês o Twitter pega 100 contas e investiga 100 contas para checar quantas são fake, quantas são bot, quantas são contas legítimas. E é nessa verificação que eles fazem que eles chegaram à conclusão de que 5%, menos de 5% são contas fake no Twitter. Ou seja, o pessoal veio todo criticando o Elon Musk. Não, você não pode pegar só 100 contas e fazer isso, é um absurdo. Isso vai ser uma coisa muito imprecisa, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Agora ele falou, não, o problema é o seguinte, é porque é assim que o Twitter faz, entendeu? É por isso que ele está reclamando do número de contas falsas e spam do Twitter. Porque é assim, exatamente assim, que o Twitter faz essa coisa. Então, aí a coisa ficou embananada. Porque o pessoal todo que achou que estava criticando o Elon Musk, na verdade, estava criticando o Twitter. Porque o que o Elon Musk falou é a forma como o Twitter faz a coisa. Aí o Paragagrawal, que é o CEO do Twitter, teve que fazer um testão aqui no Twitter. Fez um monte explicando não porque a gente faz, mas a gente tem todo um processo para saber e coisa e tal. Ele não botou o número de 100 aqui, que são 100 por mês. Mas é isso que é o que está no procedimento lá, que o Elon Musk deve ter chegado nisso daí, para chegar nessa ideia. E aí, não porque a gente faz, olha só o textão do cara para explicar como é que ele descobre se a coisa é fake ou não, é spam ou não. Ou seja, o que o Elon Musk fez apontou uma falha muito séria na administração do Twitter. De fato, eles não têm um mecanismo adequado para saber se uma conta é fake ou não, ou a porcentagem de contas fake no total da base do usuário deles. E a forma como ele fez isso foi muito boa, porque ele jogou a isca para o pessoal criticar, olha só, eu vou fazer isso para verificar quantos spam tem. Aí todo mundo criticou ele, não, não pode, não tem como, isso é uma besteira o que ele está fazendo, não pode fazer assim, não sei o que lá. Ele sabia que a imprensa ia fazer isso, ele sabia que a imprensa esquerdista americana ia partir para cima dele. E depois eu falei, é, pois é, o problema é que é assim que o Twitter faz, é com 100 contas que eles pegam todo mês e vão lá e investigam essas 100 contas e chegaram a essa conclusão de que menos de 5% são fake ou bot. Enfim, o pessoal ficou numa saia justa agora, o Elon Musk falou que está reconsiderando o negócio todo. A gente sabe, no final das contas, é aquilo que eu falei para vocês, o que o Elon Musk quer, ele quer comprar o Twitter, ele só quer botar um preço mais baixo, por quê? Porque ele fez esse troço todo e agora as bolsas caíram todas, de forma que o Twitter agora está muito mais barato do que no momento que ele fez a oferta. Então ele está pensando assim, não, já que a gente está no meio do caminho, não, vou fazer uma oferta menor agora. E ele tem que ter uma desculpa para fazer essa oferta menor, para virar para os acionistas e falar, olha só, eu sei que eu prometi 54,20 centavos de dólar por ação, mas agora eu estou pensando aqui, acho que vai dar uns 24,20 dólar por ação ou alguma coisa do gênero, não sei qual o valor que ele vai sugerir. Está mais do que na cara que essa jogada toda do Elon Musk é realmente para pagar mais barato pelo Twitter, né? Eu acredito nisso. Outros estão dizendo que ele não quer isso, que ele quer só dinamitar a companhia mesmo ou jogar o valor das ações lá embaixo e daí comprar de novo, mais barato. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, mas de qualquer forma foi uma jogada genial do cara que expôs o problema da checagem de spam do Twitter, né? E daí tem um monte de gente apontando aqui críticas, né? O que ele faz, o Michael Saylor, o próprio Elon Musk, ele respondeu essa thread do Paragagrawal com um poop emoji, né? Ele botou ali um poop emoji, só falou merda, né? Mas ele apagou depois esse emoji, ele tirou o emoji, certamente criticaram ele por estar criticando o CEO da própria empresa dele, coisa e tal. Certamente o Paragagrawal já está sabendo que não vai continuar como CEO, mas enfim. No final das contas, ele tirou o tweet dele aqui, a resposta dele, mas o pessoal continua respondendo aqui. O Michael Saylor, ele propôs um programa de checagem que as pessoas estivessem dispostas a colocar 20 dólares em depósito, que aí você poderia ter uma conta mais garantida, mas se você fizer alguma besteira, fizer spam e coisa e tal, você perderia esses 20 dólares. E daí você teria uma maneira melhor de checar esse tipo de coisa. Enfim, tem algumas ideias aqui. Agora o que o pessoal está respondendo muito é com outro aspecto sobre a política do Twitter. Por que ela é tão enviesada para a esquerda? Esse aqui foi um vídeo feito pelo Project Veritais, que saiu recentemente. O que é o Project Veritais? Eu já expliquei para vocês, mas caso alguém não saiba ainda, é um programa lá nos Estados Unidos, criado pelo James O'Keefe, que é um jornalista investigativo conhecido lá, em que ele infiltra empresas. Você é um funcionário de uma empresa, você está insatisfeito, ele providencia para você escuta, óculos com câmera, um monte de coisa para você poder gravar outros funcionários da empresa e expor alguma informação assim. Eles também dão ajuda jurídica, né? Porque certamente você vai ser processado depois. Mas então, é isso que consiste o Project Veritais. E aí, recentemente, eles fizeram isso lá no Twitter. E conversando com um cara lá do Twitter, um funcionário, e gravou o funcionário falando que, na verdade, qual é o problema lá no Twitter. Por que eles bloqueiam tanto a direita e não fazem tanta censura à esquerda? Exatamente por quê? Porque a direita tolera a crítica da esquerda. Ou seja, a esquerda pode falar e a direita deixa quieto, ela não critica, não faz boicote, não faz essas coisas todas. Enquanto a esquerda, ela é totalmente crítica às ideias da direita e faz boicote, causa confusão e faz revolta. Então, ou seja, na hora de pesar essas coisas, o que eles chegaram à conclusão? O que é melhor boicotar, é melhor censurar a direita, porque eles perdem menos no final das contas. No grosso do faturamento econômico, eles acabam perdendo menos no final das contas. Isso é um fator que deve ser considerado mesmo. Economia é uma força importante. Se realmente é assim, o problema é esse. O problema é que a direita é muito tolerante das ideias da esquerda, não fazem tantos bloqueios, tantos boicotes, quanto a esquerda faz das ideias da direita. Olha que ideia interessante aí, né? É lógico que isso é injusto, mas do ponto de vista capitalista, do ponto de vista de mercado, faz todo sentido, né? Você bloquear um lado, você mantém mais ou menos as coisas funcionando, porque o outro lado pode falar, porque não é tão criticado assim pelo lado de cá. Faz todo sentido no mundo. E o que o cara fala também é sobre que ele acha que talvez não seja possível os dois partidos, os dois lados coexistirem na mesma plataforma. É muito interessante esse vídeo do Projeto Veritais. Mas depois eu recomendo que vocês deem uma olhada, né? Mas enfim, no final das contas, o Pará que agraou horto com problema agora. O Elon Musk conseguiu acertar no ponto sensível ali do Twitter. E aí E aí